Olá pessoal, bem-vindo ao Histórias da Galocha, mas antes da história começar, não esquece, inscreva-se no canal, ative o sininho pra receber sempre as notificações e ative o joinha. Tudo pronto? Então bora pra história! A história de hoje é A Cor de Coraline. Coraline, me empresta o lápis cor de pele? Foi assim que Pedrinho perguntou, e foi assim que Coraline ficou meio com cara de lagosta, olhando pra cara dele, olhando pra caixa de lápis de 12 cores, olhando pra cor de sua pele. Um ponto de interrogação enorme ficou rodopiando em sua cabeça. Hum, lápis cor de pele, mas de qual pele será que o Pedrinho está falando? Coraline ficou matutando. Primeiro ela imaginou que qualquer aluno que tivesse uma caixa de 12, ou de 18, ou de 32 cores, talvez ficasse com a cabeça ainda mais confusa com a pergunta do Pedrinho. Afinal, eram muitas cores, não é? Sorte da Coraline, que tinha uma caixa de lápis de cor apenas com 12 cores. Logo, ela pensou em dar pro Pedrinho o lápis verde, só pra brincar com o amigo. Porque se agora estivéssemos em Marte e fôssemos marcianos, seríamos todos verdes. Pelo menos é o que dizem sobre os marcianos, são baixinhos, cabeçudos e com a pele verde. Pedrinho continuava ali, olhando pra cara dela, com a mão estendida, esperando o lápis cor de pele. Por um instante, Coraline pensou em dar a Pedrinho o lápis cor de rosa, que era a cor que ele pintava os personagens que desenhava e que era uma cor bem parecida com a cor de pele dele. Ela então olhou pra pele dela, pegou então o lápis marrom e emprestou para o amigo. Pedrinho olhou para o lápis marrom e olhou para a Coraline. Ficou também com cara de lagosta, mas deu um sorriso, a agradeceu e começou a pintar o desenho com o lápis cor de pele. A cor de pele de Coraline. Por hoje é só, a gente se vê num próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho! Legenda Adriana Zanotto